e acompanha nós aí para mais uma pescaria em eu e o pescador de pescador de tilápia aeto com na areia agora não é nem mais tilápia mais é vamos ver isso é o que nós vamos ver olha o riozão ao nosso riozão aí o rio tom mais não é engraçado que camarão é mais ou menos igual peixe eu tava pegando muito camarão aqui nessa parte aqui ó tá pegar camarão aqui e a pescar lá no rio turbo agora aqui não tá pegando mais camarão né começou a ficar batido porque o pé é camarão e mostro para vocês também poder pegar só que aí fica batido som dos camarão agora tá indo para mais longe ó cada vez indo mais longe buscar os camarão e tem época lá no rio turbo que camarão lá é parece até praga tem de nuvem mas ultimamente não tá fácil pegar camarão lá não por isso nós tá vindo para cá pegar as risca aqui partiu pescaria no rio turbo já estamos de partida já pegamos camarão hoje não tá tão bom de camarão não é ó se vocês conseguem ver aí ó é o suficiente aqui e olha pai bora 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 que os tucunaré tá tudo de boca aberta lá no esperando a gente pescaria anterior ele ficou cantando vantagem tal porque pegou uma traíra e um tucunaré e ganhou de mim porque pegou um a mais isso e agora vamos ver hoje né acompanha pescaria e bora ver o que acontece chegamos 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 a ponte sobre o rio turbo bora lá pescar então né rapaz parei o carro aqui tô sentindo uma carniça aqui insuportável aí eu fui ver ó ó o que que é ó tá irreconhecível isso aqui eu não sei que que é se é um se é um se é um tamanduá se é uma capivara não capivara não é não o que que é isso aqui hein e não dá para ver a nem o rosto nem a o rosto a cara dele mais e parece ser um tamanduá mal o bicho tá fedendo em certeza foi atropelado e jogaram aí bora lá meu pai pegou tá reta e eu vou pescar um pouco em cima desse tabladinho aqui ó vou começar aqui né vocês sabem que eu ando para lá e para cá mas tomara a deus que que eles estejam aí vamos subir aqui em cima subir devagarzinho e se tiver e se eu estiver aqui eu não quero espantar eles sentar aqui eu não vou ficar em pé muito vento e baixar mais a boia a boia para que essa boia aqui ó muitos me perguntam joabson que distância você deixa da boia para o anzol família não tem distância certa tá só que não é lei a boia é para você ficar subindo e descendo toda hora procurando e caçando a altura que o peixe tá então às vezes fica às vezes tá às vezes tá mais alta às vezes tá mais baixa depende da do dia né da atividade dos peixes tem dia que os peixes não tá por cima só tá embaixo tem dia que os peixes não tá embaixo só tá em cima por isso que eu gosto de pescar com a boia e apunhar logo se escamarão na água e e e e bora guardar os peixes e é vou contar para vocês a menina tá tão fácil não em parei naquele primeiro ponto lá fiquei lá uma meia hora nada nem beliscou e já atravessei a ponte ó que essa ponte aqui é divisa de município tá aqui e cardoso do lado de lá e o lândia então tava do lado de riolândia atravessei por lá de cardoso e vou fazer um teste por aqui ó porque aqui também é um ponto muito bom quem sabe né pegou pegou família pegou e não é pequeno não pegou um peixe bruto aqui ó olha ele aí ó olha o marruco velho aí sim garotinho aqui olha olha o tamanho do peixe olha o tamanho do peixe olha o tamanho do peixe é o que eu falo para vocês o peixe vocês anda não tá fácil que vai fazer vai caçar o peixe passa na tela aí que o povo quer ver abertela é lindo não é o tucunaré lindo demais da conta eu só quero dois desse só dois e já tô satisfeito é um anzolzinho na boca dele ó ó e é o top ou não é e garoto esse vai para o sonho e é isso aí quem sabe agora a gente encontra os brutos por aqui às vezes é um que tá passando ou pode ser que tem um carduminha aí e é foi só aquele mesmo em já tô voltando para lá de novo e esse horário horário que o sol tá baixando o lado de lá onde meu pai tá costuma ser bom em e vamos lá quem sabe eu chego lá meu pai já pegou uns três por lá o pescador pescando as corvinas só curvinas aí né só cachorro só cachorra acertei um tucunaré aí ó e o lado de lá de novo e é família a sorte do meu pai aqui tá diferente hein é o melhor né sabe que eu sou o melhor né não adianta é vou ficar quieto né fica falando mas de vez em quando você ganha né pegou o que dois tucunaré dois tucunaré grande e de três caros de manca grande também dois tucunaré e três apairari grande 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 bonito hein cadê? erga aí pro pessoal ver ó como saco olha lá ó é igual mesmo ó dois tucunaré e três apairari já obteram o tucunaré o tamanho bicho já fez a feira já fez a feira não dá pra ver aqui já parabéns mas ah é porque eu tava no lugar errado viu agora agora eu cheguei viu agora cheguei pegou pegou eita eita e é tucunaré pai ah sai do enrosco ah mas que jeito segura olá eu falei que era porque eu não tava no lugar certo tá pra cá olha aí calma 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 aí fala aí agora que é melhor é melhor ainda né por enquanto né ainda dá tempo hein ó eu ainda olha o brutão aí ó ah então cupinha avermelhado vocês sabem como que funciona né o macho acasalando aí pai já pegou bastante esse daqui vai vai deixa ele cumprir o ciclo dele calma vai devagarzinho calma eu vou te soltar só quero que você vai bem lentamente vai calma calma olha que coloração bonita olha aí e deus seja louvado né uh garoto e o tucunaré já empatou aí você pegou dois tucunaré e você só pegou os três apairaria mais que eu por enquanto né vamos lá o lobo hoje não apareceu não né ó pegou ó ó aaaah tuc 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 não nada é aí ó é família o sol já se foi o peixe batendo para tudo quanto é banda aí e hoje foi novamente foi o dia do meu pai hein é né aí aí ele gosta né é aí você gosta né é o melhor aproveita viu que aproveita que não é todo dia não viu é o melhor mas é porque você tá no lugar certo né será desculpa né é desculpa sempre essa né aí tá bom peguei dois tucunarézão teve adrenalina teve a emoção da fisgada tá valendo vamos lá é é família a noite caiu é e olha o sorrisão dele ó quem é o melhor de orelha a orelha né sempre é eu né olha aí ó eu sou o professor né então tem que dar um couro nele né é olha aí tá vendo é quando eu fico chamando ele de jabuti e tal que vocês assistiram aí vocês viram a aposta que nós fizemos ele perdeu e perdeu feio perdeu feio vocês acompanham na estilápia lá mas você perdeu feio também é eu não posso perder porque aí ó tem que aguentar isso tem que segurar eu né infelizmente né eu fui pro lado de lá saí de perto dele se eu tivesse ali eu tinha pego mais que ele mas tá bom é desculpa é desculpa tem que ter uma desculpa né uai é desculpa tem que ter uma desculpa se não é desculpa mas é isso aí foi bom demais foi maravilhoso infelizmente não consegui mostrar muitos peixes pra vocês aí mas a pescaria foi produtiva e abençoada teve adrenalina teve emoção da fisgada tá valendo é isso Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria se Deus quiser tchau obrigado